Música No dia 2 de agosto estamos realizando pela primeira vez aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, A Ação do Coração, onde cada coração tem depositado dentro de cada coração fé, amor, paz e esperança. A ideia surgiu quando dois irmãos que viajaram na Brasileira encontraram vários corações de vários tamanhos de uma praça representando esta campanha e resolveram trazer a campanha para o Brasil. Pois em Recife é a primeira vez que se realiza esta campanha. Todos podem participar, crianças, adultos, basta apenas trazer o coração com amor, esperança, confeccionar e dor. E a dois no Colégio São José, estamos lá esperando todos que queiram trocar os corações refletas de Deus, sendo eles positivos. Música 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 Música